Janeiro e fevereiro de cada ano são reservados para o recenseamento militar dos jovens moçambicanos que completam 18 anos de idade dentro e fora do país. A África do Sul acolhe a maior comunidade moçambicana no estrangeiro e a maior parte dos imigrantes são jovens em idade militar, mas ignoram avisos para fazer um recenseamento nos cinco consulados alegando desconhecimento e medo de irem à tropa em tempos de tensão político-militar em casa. Mas eu já tenho o meu cartão de eleitor, que tratei em Maputo. Atenção, há cartão de eleitor, há cartão de recenseamento militar. Qual deles é que o senhor tem? Cartão de eleitor, aquele que vota. Ah, sim. Então não fez o recenseamento militar? Já ainda não fiz. Os consulados dizem, entretanto, que os jovens imigrantes têm direito de solicitar logo depois de recensearem o adiamento do chamamento por estarem fora do país. Sem cartão de recenseamento militar, jovens não podem tratar qualquer documento para emprego nas instituições do Estado ou mesmo para obtenção de carta de condução em Moçambique. Então, na África do Sul, muitos jovens são imigrantes ilegais. Sebastião Muianga conhece as vantagens de possuir cartão de recenseamento militar, mas... Tem dois irmãos na tropa lá em Moçambique e ali em Moçambique não podem entrar dois ou três da mesma família. Os consulados dizem que a mobilização dos jovens imigrantes por recenseamento militar na África do Sul é tarefa dos líderes das comunidades. Só que estes alegam falta de informação. Nós aqui nunca tínhamos sido informados sobre a situação, mas eu amanhã prometo pedir a estrutura superior que é o consulado para ele me informar o que eu devo fazer perante aos jovens. Entretanto, avisos estão colados nas vitrinas dos consulados na África do Sul. Este ano, o governo moçambicano prevê registrar cerca de 175 mil jovens no país. Não há meta estabelecida para jovens na diáspora.